Item 15, processo 48.500, 11.16.23.84. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, SA, em face do despacho 4.322 da SFE, que suspendeu o pagamento da função de transmissão RT 230KV MVAR barra PEIX RT2MT no ciclo 2011-2012. Diretor Lator, doutor Antra Pitoni. A SFE solicitou ao Operador Nacional do Sistema ONS informações a respeito das funções de transmissão que superaram os limites do nível de qualidade e caracterizaram a não prestação de serviço público de transmissão adequado no período de junho de 2011 até o final de maio de 2012, de acordo com o artigo 32 e 33 da norma 270. Por constatar a não prestação desse serviço pelo Eletronorte, a fiscalização decidiu suspender o pagamento base da função de transmissão RT 230KV dessa instalação de barra do PEIX. A decisão foi materializada no despacho 4.322, de 19 de dezembro de 2013. Inconformado, a Eletronorte protocolou o recurso administrativo contra o despacho mantido pela SFE em juízo de reconsideração. Em 3 de fevereiro, foi sorteado o relator da matéria e a Procuradoria Federal, na ANEL, por meio do parecer 188, analisou juridicamente o processo. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 188 de 2014. A discussão jurídica aqui, essencialmente, se travava em torno da necessidade de caracterização do caso fortuito ou força maior para se afastar dessa suspensão do pagamento base. A Procuradoria entendeu que não estava caracterizada aqui o caso fortuito ou força maior, não foi demonstrado, comprovado nos autos, portanto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a posição da SFE. O recurso é tempestivo, considerando que estão preenchidos seus requisitos formais e logo merece reconhecimento. E quanto ao mérito, o pagamento foi suspenso devido à caracterização da ausência da prestação de serviço público de transmissão pela função de transmissão nos termos do artigo 33 da 270. A recorrente não negou a infração, relatou, todavia, que em 2009 fora constatada a existência de enxofre corrosivo no óleo isolante do reator de 230 KV da substração Barra do Peixe, o que demandou o envio de equipamento para a fábrica, sustentou que a anormalidade decorrera de caso fortuito ou motivo de força maior e que as medidas de solução demandaram prazos que ultrapassaram a capacidade de gestão da transmissora. argumentou que após o reparo, em dezembro de 2010, foram observadas avarias com deslocamento dos calços de fixação na parte superior das bobinas, de forma que se concluiu pela necessidade de retorno do reator para a fábrica para novo reparo. Informou que após o novo reparo e a realização de ensaios, o reator foi então considerado apto e entrou em operação em 20 de setembro de 2012. A fiscalização apontou que as alegações apresentadas pela recorrente não caracterizavam causas excludentes de responsabilidade, haja vista que as concessionárias e serviços públicos de transmissão são remuneradas pela disponibilidade operativa de suas instalações, que o equipamento permaneceu por longo período fora de operação, fato sequer contestado, e ainda que a concessionária tem gestão completa sobre as ações a serem adotadas para o retorno à operação de suas funções de transmissão. Observa-se que a Procuradoria Federal da ANEL como um gol do entendimento da fiscalização consoante o seguinte acerto para o C-188-2014, que reproduz no voto. Entende-se, portanto, como adequada a suspensão do pagamento base da função de transmissão do reator 230KV da barra do Peixe RT2-MT no ciclo 11-12. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48-500-0011-16-2013-1884, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo Eletronorte no método negado de provimento para manter na íntegra o despacho 4.322 de 19 de dezembro de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. O voto com o relator. O voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pelo Eletronorte e no mérito negado de provimento, no sentido de manter na íntegra o despacho 4.322, de 19 de dezembro de 2013. Próximo item. Aqui, Romeu, eu só vou acrescentar no ato, acho que tem que se plistar, né, que foi emitido pela SFE, que suspendeu o pagamento da função de transmissão, já fiz o devido ajuste. Perfeito, acho que completa de maneira importante. Ok, próximo item. Item. Tchau, tchau. Tchau, tchau.